legais e constitucionais, e esta comissão, após análise conclui pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, manifestamos parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação da matéria, recomendando a aprovação pelo colendo penário, é o parecer. Em discussão ao parecer da comissão de justiça, em votação, Vereadores, que é próprio, é o mesmo desse encontro, aprovado por unanimidade de presença. Projeto. É, requerimento do vereador César. É, que é isso aí. Projeto de lei número 114, 2017, inclui no inciso, inclui 10 do parágrafo 3º e 4º do artigo 2º. E de outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º da lei de número 3.634, de 7 de dezembro de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso, contratação de profissionais com atuação nas áreas de educação, assistência social e saúde, quando esgotado a lista classificatória ou não, ou não houver concurso público vigente para o cargo, podendo a contratação ter duração de um ano, prorrogável por mais um ano, até a realização de novos concursos, que deverão ocorrer após a eventual prorrogação. Parágrafo 3º. A prorrogação será condicionada à demonstração de persistência da necessidade que haja justificada a contratação. 4º. A realização de concursos públicos dependerá da demonstração de viabilidade a ser apontada pela administração pública municipal. Em discussão do artigo 1º do parágrafo de lei de número 114, em votação, vereadores que apoiam permanentes por um ano de encontro, aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrária. O gabinete do prefeito municipal, Ilhéus, 24 de outubro de 2017, vereador Mário Alexandre Corrêa. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, vereadores que apoiam permanentes por um ano de encontro, aprovado por unanimidade dos presentes. Comissão de Legislação e Justiça. Assunto emissão de parecer acerca da legalidade, possibilidade da aprovação do projeto de lei de número 115, 2017, que altera o artigo 2º da lei de número 3.859, de 12 de junho de 2017, que dá nome à escola municipal de Salobrinho, Jardelina Azevedo Leal. Após detalhado o análise... Segunda votação... Alguém pegou... Segunda votação... Segunda votação... Terminou... Segunda votação... Redação final... O que não é por regime de imprensa... É... Segunda votação... Segunda votação... Segunda votação... Em bloco... Projeto de lei 114, 2017... Em votação... Em discussão... Em votação... Vereador Esquieta Pai, permanece por um ano de encontro... Aprovado por unanimidade... Vereador Jefferson Moraes... Vereador César Porto... Vereador Ivo Evangelista... Projeto aprovado... Comissão de Legislação e Justiça... Assunto emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade... Possibilidade da aprovação do projeto de lei de número 115, 2017... Que altera o artigo 2º da lei de número 3.859... De 12 de junho de 2017... Que dá nome à escola municipal de Salobrinho... Jardelina Azevedo Leal... Após detalhamento, análise aos autos do processo... Vislumbra-se que... A matéria supracitada está esculpida de legalidade... E de constitucionalidade... Recomendo a aprovação... Pelo colenso do plenário... É o parecer... Sala das Comissões... 14 de junho de 2017... Em discussão... O parecer da Comissão de Justiça... Em votação... Vereador Esquieta Pai, permanece por um ano de encontro... Aprovado por unanimidade... Os presentes... Projeto de Lei nº 115, 2017... Altera o artigo 2º da lei de número 3.859... De 12 de junho de 2017... Que dá nome à escola municipal de Salobrinho... De Jardelina Azevedo Leal... Artigo 1º... O disposto no artigo 2º da lei de número 3.859... De 2017... Passa a vigorar com a seguinte redação... Artigo 2º... Esta lei... Entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018... Tem discussão no artigo 1º... Em votação... Reduz que apoia, permanece por um ano de encontro... Aprovado por unanimidade... Presente... Artigo 2º... Revoga-se a disposição em contrário... Artigo 2º... Revoga-se a disposição em contrária... Em discussão... Artigo 2º... Em votação... Reduz que apoia, permanece por unanimidade... Presente... Aprovado por unanimidade... Presente... Segunda votação... Reduz que apoia, permanece por um ano de encontro... Aprovado... Vereador Jefferson Moraes... Vereador César Porto... Vereador Ivo Evangelista... Pronto de lei... Aprovado... Requerimento de número 350... 2017... Excelentíssimo... Senhor Presidente... Lucas Piero Paiva... Vereador Signatário... Neus ilegal de suas atribuições... Garantida pelo inciso 10... Do artigo 98... Regimento Interno... Da Segredos... A Casa de Leis... Verrequeria a mesa... Após a anuncia do plenário... Composta pelo nome de par desta casa... Que seja enviado correspondência... Ao ministrito... Senhor Governador do Estado da Bahia... Rui Costa... E ao Secretário de Saúde... Doutor Fábio Vilas Boas... Solicitando... Que seja encaminhado... As informações a seguir... Primeiro... Como será o processo de mudança... Ou transferência... Dos servidores do Hospital Regional... Luiz Viana Filho... Para o Hospital Costa do Cacau... Segundo... Como ficará os atendimentos... De urgência e emergência... Hoje prestado pelo Hospital Regional... Luiz Viana Filho... Sala das Sessões... Câmara Municipal de Leos... 18 de outubro de 2017... Vereador Ivo Evangelista... Oi... Em discussão... Em discussão... É o requerimento do vereador Ivo Evangelista... Vereador Fabrício Nascimento... Em discussão... É... Vereador Ivo... No próximo dia 21... Justamente... Vamos fazer essa convocação... Do... Do... Representante da Secretaria de Saúde... Do Estado da Bahia... É... A Secretária de Saúde... Daqui do município... Conselho de Saúde... E a direção... A Secretaria de Saúde... A Secretaria de Saúde... A Secretaria de Saúde... A Secretaria de Saúde... E... O chave será o dia importante... De todos os vereadores... Estão a ver a gente aqui... Para realmente saber... A ver a situação... A Secretaria de Saúde... O hospital regional... O preenchimento... Dia 21... Dia 21... 16 horas... Então... Obrigado... A Secretaria de Saúde... ParaDetro... A Secretaria... O município... A Secretaria de Saúde... A Secretaria de Saúde... A Secretaria de Saúde... Vereadores de Bombles... Por você... Videuições legais... Bem... Respitosamente... A presença... De Vossa Excelência... Apresentar oursofo de... Requerimento... Solicito... Ao presidente... Da نہ manifestation... A machenção... Do presença do plenário... Que seja... De caminhar... O expediente... A Secretaria Municipal... A Advocidade... Solicitando... Que seja... Intrusora... Desse governo... Que seja... Para atender... os estudantes da rede principal de educação básica, residentes da comunidade maior Zona Norte. A sala das sessões é o principal de Deus, vereador Gil Gomes. A discussão é o requerimento de número de presença e referência ao governador Gil Gomes. Votação. Vereadores que apoiam os desplantes de contas. Aprovado pela Unidade de presença. O requerimento de número 352 e 17 requer a realização de sessão especial sobre o esporte das vendas federais para os programas sociais. O vereador Gil Gomes, que este se inscreve, ouvindo o atendimento da Câmara Municipal, com vista a atender o interesse da coletividade, vem por meio deste. E que deve ser realizado, dia 30 de novembro, a partir das 15 horas, sessão especial sobre os portos das vendas federais para os programas sociais. A sala das sessões é o principal de Deus, a todo o ano 17, o vereador Matriz, e subscrito pelo vereador Fabrício. A discussão é o requerimento do vereador Matriz, subscrito pelo vereador Fabrício Nascimento. Em votação. Vereadores que apoiam os desplantes de contas. Aprovado pela Unidade de presença. Moção de Congratulação, número 069, de 2017, requer a mesa, após o condecedência, que seja expedito moção de congratulação à senhora Lúbia Reis, pela passagem do seu aniversário, no dia 10 de novembro. É com muita satisfação que o vereador, que este se inscreve, vem para apelizar a senhora Lúbia Reis, por mais de uma de vida, afinal, não é todos os dias que se faz anos. Não há ninguém no mundo que mereça mais do que você receber a homenagem todos os dias, mas é de hoje, mas há de hoje. Será especial, afinal, é seu aniversário. Que a alegria acompanhe você por todos os momentos. Que Deus continue guiando todos os seus passos, iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Que a sua simpatia possa contagiar ainda mais pessoas. E você, que é uma pessoa de muito brilho, de humildade e humanidade, merece que a sua luz seja compartilhada. Que esta emoção seja ganhada a senhora Lúbia Reis, na sala da presidência, nesta Câmara Municipal de Deus. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Deus, 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 Parabéns pra você também, por todas as declarações. Porque, presidente, pelo menos quando eu formei, há 17 anos atrás, eu nunca trabalhava no SAC. Em minha casa, eu não tinha cliente nenhum. Ela queria se informar, sem cliente. Ela ia pro SAC, dava um cara de cartão, que tinha ligado as audiências ali, e ficava esperando chegar ao cliente, ela escreveu. E chegava uns pingadinhos pela vontade. Queria me explicar que na hora eu fui e tudo começou. Então, esse tempo eu ganho esse pessoal por lá. Queria saber disso. E meus parabéns a você também. É isso que você... Viu como? Pois é. Então, o senhor ligou... E... O senhor ligou pra fazer as justas homenagens. E eu não liguei, deixei pra fazer hoje um pouquinho. É... Como você faz atravessar o que isso comemoração do dia, fica ruim. Então, é a extensão de uma semana pela pessoa que ela vem. A disputa aqui tá grande, viu? É votação. É dos que a propriedade do município se vota. Aprovado por uma unidade presente. Eu queria que todo mundo subscrevesse... A propriedade do município se vota. É uma parça aí. Um abraço do velho até escuta. Que ela quer fazer uma parça... O requerimento oral é Pedro Seda Toro. Estou colocando nesta casa o requerimento para que seja procedido com espaço para a comissão ornária, dia 22 de novembro, para que o senhor Jair Silva Santos, membro da comissão organizadora do condomínio residencial Vilela, possa fazer comentários relacionados aos problemas da lei existentes. Em discussão, o requerimento é Pedro Seda Toro, em votação, ele é Pedro Seda Toro, em votação, ele é Pedro Seda Toro, em votação, ele é Pedro Seda Toro. Moção de número 097-2017, moção de congratulação e aplausos. Senhor Presidente, requer a mesa devidamente sostenável que seja reuniado por seu principal e produtivo, através dos senhores de acordo com o filho, conselheiro da Câmara Setorial de música, moção de congratulação e aplausos pela passagem do dia do músico que será inaugurado no dia 22 de novembro. O poder adirativo, em nome do seu presidente, virador Lucas Biden, não poderá deixar de passar em branco esta data sem parabenizar todos os filhos do dia de Deus, pelos seus talentos competentes. Na oportunidade, através desta unção, quero manifestar o meu respeito e a inspiração por todos. Salve as sessões da Municipal Abdel, setor 92-17, vereador Lucas Pinheiro Pagno. Discussão, aplausos e aplausos do vereador Lucas Pinheiro Pagno. Em votação, vereadores que acordam ao mesmo tempo, aprovado com a unidade presente, eu queria que cada um subscrevesse aqui, por favor, cada um dos vereadores, e convocar esta feira uma sessão especial sobre Hospital do Cacau, sobre Hospital do Jornal, sobre a saúde de Deus, e agradecer a presença em todos, e um ótimo feriado e um bom resto de semana a todos. Muito obrigado por ser a sessão.